Se tens apenas um pedaço de pão à tua mesa e sentes fome, come-o hoje. Amanhã poderá estar duro e bolorento. Se um copo d'água é o que tens para beber e sentes sede, toma-o hoje. Amanhã poderás encontrá-lo derramado pelo chão. Se um vestido novo tens no teu armário e gostarias de usá-lo, veste-o hoje. Amanhã poderás ser roído pela traça e então já estará velho. Se apenas um trocado tens para um passeio que gostarias de fazer, aproveita-os hoje. Amanhã poderás perdê-los e não mais te valerão. Se ao passares viste uma linda rosa e gostarias de oferecê-la a alguém que amas, faz-o hoje. Amanhã as pétalas terão caído ou a flor se murchará e perderás o prazer do teu presente. Se o dia está bonito e gostarias de apreciá-lo na companhia de alguém especial, que o faças hoje. Amanhã as nuvens podem aparecer e com elas a chuva e perderás a oportunidade de um prazer. Se alguém trouxe vida à tua vida e desejas agradecê-lo, faz-o hoje. Amanhã poderás ter te esquecido, perdendo a ocasião de mostrar gratidão. Se te lembrares de alguém necessitado e podes socorrê-lo, vai fazê-lo hoje. Amanhã talvez não tenhas condição, perdendo a oportunidade de uma caridade. Se de alguma pessoa querida te lembrares e desejares dizer-lhe, eu te amo, faz-o hoje. Amanhã alguma preocupação talvez diminua teu entusiasmo, deixando de fazer alguém feliz. Se te lembrares de alguém que magoaste e queres seu perdão, vai pedi-lo hoje. Amanhã poderá não encontrá-lo mais e continuar com teu senso de culpa. Se o coração sentir o amor de Deus e desejares louvá-lo agradecido, faz-o hoje. Há muito tempo Deus espera teu louvor e amanhã, muito ocupado, talvez não poderás louvá-lo. Se desejas ou tens alguma coisa a fazer e for conveniente, faz-o hoje. Amanhã poderá ser muito tarde e a oportunidade passará. Este é o dia que o Senhor te deu. Alegra-te e regozija-te nele. Deus quer que tu o gozes, não o deixes para depois. Amanhã talvez não vejas outro dia. Se Deus te deu este presente e quer te ver feliz, procura ser feliz hoje. Amém. 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 Amém.